Olá pessoal, nós alunos da Universidade do Estado do Mato Grosso, Unemate, pelo curso de Agronomia, vamos falar um pouco sobre as diferentes texturas do solo. Hoje venho apresentar a vocês a fração areia, silt e argila. A classificação deles se dá pela granulometria, ou seja, o tamanho dos grãos. Isso será representado na cultura de uma monodicotiledônia, no caso, o milho. Iniciamos pela fração areia, da esquerda para a direita, onde possui grãos visíveis de 0,05 a 0,2 mm e possui alta permeabilidade. No meio, temos o silt de 0,002 a 0,05 mm, onde facilita a sua erosão. Por fim, temos a textura argilosa, com granulometria de 0,002, com consistência fina e impermeável. Vale ressaltar que raramente eles estarão distintos, sempre estarão misturados, onde temos diversas classificações de tipo de solo, variedades minerais, vários caráteres e muitos outros. A cultura do milho se encaixa em solos com teor de argila entre 30% a 35%, ou mesmo os argilosos, com boa estrutura de drenagem, boa retenção de água e nutrientes que a planta necessita. Observamos que o milho iniciou sua germinação primeiro no solo siltoso, em seguida no solo arenoso e, por fim, no solo argiloso, onde os três tipos obtiveram um bom desenvolvimento com o que cada solo tem a oferecer. Agradeço a atenção de vocês e muito obrigado!